Música Pessoal, que tal para um cafezinho da manhã, da tarde ou até mesmo lanchinho da noite um bolo integral de amendoim sem lactose? Isso mesmo! Então, bora lá a receita? Vamos precisar para esta receita 4 ovos, 1 xícara de farinha de trigo integral 1 xícara de farinha de trigo peneirada, 1 xícara de água morna 1 xícara e meia de amendoim torrado sem casca, 1 xícara e meia de açúcar cristal 1 xícara de óleo, 1 colher de fermento para bolo e 1 pitadinha de sal Vamos iniciar colocando a água O óleo As gemas E o açúcar Agora vamos bater bem Já foi bem batido o açúcar Agora vamos estar colocando aqui a farinha de trigo A farinha integral O trigo integral, né? E o amendoim E já colocamos já a pitadinha de sal Já está pronto Agora eu vou estar batendo as claras A farinha integral, né? A farinha integral, né? É a farinha integral, né? Agora vamos bateria de trigo E a farinha integral, né? É a farinha integral, né? E a farinha integral, né? E a farinha integral, né? Vamos ver se já está boa Ó, já está boa Agora vamos colocar a mistura aqui dentro A mistura da massa, né? Ó, já está boa O cheirinho aqui da amendoim é maravilhoso Agora eu já coloco a colher de fermento Vou fazer assim Tá, coloquei a colherzinha de fermento Vamos bater novamente Já vou estar colocando na forma A forma já está untada E polvilhe com o trigo, tá? O meu forno, enquanto isso, já está aquecendo Forno 180 graus Agora vou estar colocando na forma Deixei uns bagos bem graúdos, ó, de amendoim Não triturei todos, né? Se você gostar, pode estar triturando desde o início, tá? O cheirinho do amendoim é fantástico Ele vai longe Vou raspar tudo Pronto, já coloquei na forma Agora vou estar levando ao forno para assar O bolo já ficou pronto Eu já deixei esfriar, ó Que coisa mais linda, né? Ficou macio, fofinho Ele ficou no forno 40 minutinhos Temperatura 180 graus, tá? É isso aí Faça o compartilho Comente, se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Deixe seu joinha para fortalecimento, né? E obrigada por visualizar Até o próximo vídeo